Música Ela sobrou no pé do Fer, vai sobrando, bateu, gol! 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 É da equipe Drogaria São Bento! Olha, vem em velocidade, vem carregando essa bola, vai bater, o Roque faz a defesa em dois tempos. Carlos André, depois você coloca pra nós esta jogada aí que o Roque tomou uma bolada aqui no nariz. A bola sobrando pro Barca, tá de frente, a Unilson, bateu, gol! 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 É dele, Nilson, cabeça! Nilson é o nome da alegria! Olha, com o Roque ele perdeu, vai sobrando ali com o Ney, faz uma graça, o Fernando vai bater, bateu, gol! 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 É dele, Fernando, é do Fernando, vai às redes! Fernanda é o nome da alegria! Que isso, Marcão? Vim aqui só pra prestigiar os colegas. Olha a bola, batida, agora bateu, gol! 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 É dele, é do Barquinha! Sorriso do Barca, bateu, o Calango, bateu, gol! 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 É do Calango! É um gol atrás do outro. Faz agora, a bola estava dentro da área, fez a defesa, olha o lençol, sobrou o lençol de novo, vai sair um golaço, bateu por cima, escandeio! Não foi nada, não foi nada! Escanteio, agora fica o solo ali, esperando ali o atendimento, mas é escanteio pra fazer a cobrança à equipe da Drogaria. São Bento que vai vencendo pelo placar de 2x1, afastou o perigo, o Roque, ela vai passando, tinha endereço, trabalha essa bola, veio com ela, o Barca, bateu! Gol! 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 É dele, é do Barca! O artilheiro do amor surgiu no comandante. Aqui ele, o Barca, faz alegria. Olha o Nilson na disputa com o Roque, vai bater a maçã do amor, bateu pra fora! A maçã do amor bateu pra fora! O que tá acontecendo com a maçãzinha? A maçãzinha do amor não tá inspirada! O que aconteceu, Aldo? Ele viu o Eca aqui fora, olhou, piscou e se emocionou. Ô, vai ser da boa! É muita emoção, é a minha maçã do amor, amigo! Defesa, a bola vai sobrando agora, punição, o Barca passou, vai sobrando pro Barca, vai fazer o gol! Roque faz a defesa, sobrou no pé, no Barca, bateu! Gol! 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 É dele, ele é cruel, ele é cruel, ele é cruel, ele é cruel! O Barca, Barca, o artilheiro do amor, o Barca hoje tá inspirado, amigo, o Barca vai a dedos pela segunda vez, agora o Pracara é de 2 a 0, o Barca é cruel, amigo, o artilheiro da pandemia surgiu aqui na quadra do... Eu quero saber, falando nisso, e o Maurinho... Olha a cobrança, bateu, agora o Calango, bateu, gol! Gol! É dele, Calango! Numa cobrança espetacular o Calango! Calango vai às redes, Calango faz o gol! Parece que ele conseguiu uma recuperação no dia das mães, ele deu um presente pra namorada. E beleza, olha a bola chegando, vai bater o Barca, bateu, gol! Gol! Numa jogada bonita do Riva! Barca, o artilheiro do amor, vai às redes! Barca de cabeça, foi lá e fez um gol, mas tem que dar 50% de crédito pro Riva! Olha, vai bater o Calango, bateu na trave! Vai voltando, afasta a maçã do amor! Que jogada, olha o Toninho Paulistano! Vai e volta, irmão! Olha ele, agora o Alexandre Chacrinha! Agora o maçã do amor faz ali a cobrança! A bola vai sobrando, bateu, gol! 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 Riva! 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 O povo quer saber, Riva! Você é o dentista do Toninho! O porquê que o Toninho às vezes para a panha? Falta um implantinho ali, já melhora! Que beleza! Descoberto o maior segredo de Sorocan! Essa fera aí! Olha o Roque o que fez, amigo! Vai para os melhores momentos, eu não acredito! Olha ele vem chegando com tudo aqui, o baixinho da casa! O que fez o Roque ali, agora eu não acredito, amigo! Que fase tá o Roque! Nada com o Rivinha, hein! O Rivinha tá passando um pedaço ali, o Ney, na mão do Rivinha! Olha o Laércio, faz uma graça com o Maurinho! Ela vai sobrando, Roque! Calma, Roque! O Roque! Acabou, Roque! É muita emoção, amigo! O Roque Santero! Que brincadeira! Olha o Roque! Meu Deus do céu, o que aconteceu? Escapou, batida a travessar e essa bola! Na batida ali do Maurinho, essa bola vai, bate e volta! Bateu ali em cima! Olha a cobrança agora ali, feita ali com o Ney! Olha o Barquinha, vem com ela! Massa jogou muito o Laércio! Vai fazer a cobrança, saiu o Lucas lá! O Nilson, bateu! Gol! 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 É o gol do título, é do Nilson, é o nome da alegria! Chupa, Reginho! Vamos buscar o troféu amanhã, Reginho! Reginho, vai ter uma invasão lá no Parque São Bento, Vitória Regia vai invadir lá, buscando o troféu transitório, hein? Amanhã, cedinho, já estou no Reginho, cafezinho e buscar o troféuzinho! Que beleza! Beleza! Jogou aqui os dois filhos, representou a farmácia, não precisou nem o pai jogar hoje, hein? Hoje o pai só estava de leve aqui, o importante é a brincadeira aqui, chique show! Mas grita, rapaziada, é campeão! Tem que gritar lá! Gritar é campeão, hein? É! Então eu quero agradecer aos companheiros aí, que foi fenômeno o time, parabéns, time todo! Beleza! Olha aí, deu trabalho, rapaziada, hein? Só jogador caro, né, Marcão? Olha aí, engraçado que eu vi quando você falou, quero que vê quem é o homem que fala, quem é ladrão aqui, mas ficaram tudo quietinho, cagados! Não tem coragem, não tem coragem! Ô Dunga, então você vai acompanhar as imagens depois aí, você que vai acompanhar, aqui na quadra do Jair teve quem mandasse aqui hoje. O Pantã ressuscitou da cinza, o que mandou o Arley aqui, ele foi no meio do campo e disse, quero ver quem é homem e falar quem é ladrão aqui, todo mundo ficou caladinho, Arley! Verdade, Marcão, baixou o espírito do Pantã, viu? Mas está de parabéns o pessoal que brincou, só pé de rato, mas foi valer uma Coca-Cola que você viu a briga aqui, foi? Foi! Está de parabéns a todo mundo! E aí, Barquinha? Viu, xerife, xerife, como eu sempre digo, xerife e Arley, hein? Não tem melhor em quase... Xerife e Arley! Vamos, vamos! Xerife e Arley, ô Barquinha! E esse cara, aquele cabelo aí? Valeu, Barquinha! Todo mundo sabe que eu fico lindo de qualquer jeito, né? Então, só estou aderindo a uma nova moda aí. É o Ricardinho das antigas, segura! Que beleza! O Barca vai receber o troféu de artilheiro, vamos lá para cima, lá lá o melhor âmbito da defesa! Essa vitória foi na raça, os caras ganharam o primeiro jogo aí, nós... Mas agora tinha que ir por tudo ou nada, ele jogava pelo empate e nós só pela vitória, nós fomos para cima e ganhamos na raça dos caras. Não, vamos falar do Reginho ainda. Porque o Reginho, ele é sem vergonha, ele tinha que trazer o troféu transitório aqui. O Aldo amanhã, 11 horas, vai invadir a farmácia. Está tudo certo. Viu, só para mim, sabe por que Vitória Regia é grande? Porque tem a família lá do Reinaldinho, o Buiú. Mas o Buiú mora no Carandau, o Reinaldinho já foi expulso do Vitória Regia. Ele vai com quem lá, meia dúzia? Só os filhos, porque tem bastante. Ah, o Aldo tem bastante de filhos. Tem bastante de filhos, vai com os filhos. Ó, o goleiro menos vazado, Lucas. Lucas, uma salva de palmas para o Lucas. Boa, Lucas. Ó, Lucas, você dedica esse troféu para quem? Para o Toninho Laranjeira? Toninho Laranjeira. Dedico para a minha mulher e para os meus filhos. Beleza, você aí, uma salva de palmas para o Lucas aí. Grande goleiro. O Roque olhou com uma raiva para o Lucas, irmão. Agora, um troféu aqui que vai para a mão de um rapaz aí que eu vou te contar, viu? Um rapaz aí que bateu o jogo inteiro, viu? Eu não sabia se ele estava na defesa ou se ele era artilheiro. Fala um negócio para mim aí, José Paixão. Esse troféu, por sinal, é muito bonito. Para quem vai esse troféu de artilharia aí? É, e infelizmente para muitos aí. Vai para ele, né? Mas antes, gente, vamos só... Não. Tá, vamos entregar. Não podemos fazer a premiação já. Vamos entregar direto para o Rio do Barca, artilheiro do campeonato. Grande Barca, artilheiro do amor. Leva, então, o troféu de artilheiro Barca. Uma salva de palmas para o Barca. Barca vai levar o troféu de artilheiro lá para a sua loja, Barca. Barca, oferece para quem esse troféu? Ah, para todos os meus amigos que estão aqui. E para a grande volta pós-Covid. Beleza, Barca, então. Esquece, hein? Artilheiro do amor. Artilheiro do amor, Barca. Que beleza. Então, parabéns, Barca. Levanta o troféu, Barca. Comemora, Barca. Vamos ver que com esse troféu agora, ele amolece o coração dele. E o precinho fica melhor lá na... Toninho, 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 só um minuto. Quem que está com você, acompanhando você aqui, a fera ali, ó. Bom, hoje eu trouxe aí o rapaz responsável por esse sorriso lindo aqui, ó. Meu dentista. Olha aí. O Toninho disse que trouxe aqui o responsável por esse sorriso lindo. Faça favor um pouquinho aqui, meu caro. Me diz uma coisa, a Varja inteira quer saber, os amigos da Varja também. Esse sorriso, que é um sorriso maroto, por sinal, de vez em quando dá uma falhadinha. O que que acontece que tá precisando dar uma ajustadinha ali ou não? Um pequeno ajuste. Um pequeno ajuste. E o implantinho aí já melhora. É. Ele tá trazendo você pra fazer um... Molesta o coração também, lá igual o Barca, lá pra ajudar. Não, lá é preço especial pra rapaziada aqui. Mas hoje funcionou essa jaca aqui, né, irmão? Funcionou a jaca aí, o artilheiro aí dos acréscimos, né? Oferecer aí, ó. A toda rapaziada aí, vamos prestigiar a nós também. Uma salva de palma aí, a drogaria do ano campeão, então. Agora você me perguntou por que a cabeça de leitora. Cara, eu demorei três anos pra andar, rapaz. Quando a minha mãe sortava, eu caía a cabeça... Com o peso da cabeça, Marcos. Você acredita? Que beleza. Fim de papo aqui. Parabéns ao Arley, que ajudou a organizar, que foi organizador, que apitou o jogo. E vamos gritar, campeão! É 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 campeão! Legenda por Sônia Ruberti